Ordem normal, item 5, processo 48.500.39.00.2009.41. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução 393 de 98, que estabelece os procedimentos gerais para registro e aprovação dos estudos de inventário hidrelétrico das bacias hidrográficas, e da resolução 398 de 2001, que estabelece os requisitos gerais para a apresentação dos estudos e as condições e os critérios específicos para análise e comparação de estudos de inventários hidrelétricos, visando a seleção no caso de estudos concorrentes. Diretor Lator, doutor Edvaldo Santana. Nos períodos de 20 de 10 a 18 de 11 de 2009 e de 15 de 9 a 29 de 11 de 2010, a ANEL realizou, respectivamente, consulta pública 58 de 2009 e audiência pública 42 de 2010, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das resoluções ANEL 393 de 98 e 398 de 2001. Após a análise das contribuições recebidas na AP 42 de 2010, a SGH, com a experiência enriquecida pelo diálogo constante com os agentes interessados e com a diretoria, verificou a necessidade de aprimorar os procedimentos vigentes, incluindo propostas que não foram contempladas na referida AP. Assim, em 22 de 2 de 2013, por meio de nota técnica, a SGH apresentou nova proposta de aprimoramento das resoluções 393 de 98 e 398 de 2001 e recomendou o encerramento da AP 42 de 2010, que está superada. É o relatório. Teria uma apresentação técnica? Aquela mesmo que foi feita pela diretoria, acha interessante? Ok, então, por favor, doutora Emore. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, audiência. Bom, estamos aqui para apresentar essa nova proposta de atualização das resoluções 393 e 398. Essa nova proposta, ela compreende parte do que foi objeto da audiência pública 042 e apresenta novos procedimentos que, no nosso entendimento, aumentarão significativamente a quantidade de estudos aprovados. Bem, essa nova proposta parte de uma premissa básica, que é o conhecimento prévio do processo e do objeto de estudo, por parte do agente interessado, com o conhecimento prévio do objeto de estudo e a necessidade do aporte de uma garantia para a efetivação do registro, nós podemos conceder-lhe preferência no registro. E essa preferência no registro, ela vai ao encontro de uma necessidade que, para nós, é bastante importante, que é evitar a multiplicidade de gastos para o mesmo objeto. Bom, dado um prazo fixo e improrrogável, o agente pode, então, não entregar ou desistir formalmente do processo que suscita a execução da garantia e a revogação do registro. Ou pode entregar e essa entrega inicia, então, a fase de análise. Finalizada a análise, pode haver a aprovação, e aí, sem surpresa alguma, a devalução da garantia e a disponibilização dos estudos, né, para a sociedade, para a exploração dos eixos identificados, ou a reprovação. E aqui eu gostaria de chamar a atenção. A reprovação, segundo a nova proposta, ela possibilita duas opções para o agente interessado. A primeira, a revogação do registro. Seria uma desistência, né, parte do agente. Essa revogação do registro, ela suscita, então, a devalução da garantia. Porém, o agente interessado passa a ter 90 dias de carência para o novo registro. Ou seja, para solicitar registro para o mesmo objeto de estudo, o agente interessado tem que esperar 90 dias a partir da comunicação oficial da revogação de registro. Para quê? Para que se haja, para que dê oportunidade para novos interessados explorarem, né, esse... realizar esses estudos. Já aqui, ele desistiu. Mas também pode ter a opção de entrega dos ajustes. E essa entrega dos ajustes, nós propomos nesse momento, seja no máximo até a metade do período que foi estabelecido para a entrega do estudo em si. Pois bem, após esse prazo, que é dado pelo próprio agente, ocorre, então, a entrega dos ajustes. E aqui, uma nova questão que eu gostaria de também chamar a atenção. Para estimular, de fato, que esses estudos sejam com a melhor qualidade possível, esses ajustes, ele pode, claro, e tanto, pode não ter nenhum, evidentemente, pode ser também compreender um detalhe somente, que pode ser resolvido em 10, 15 dias, ou, evidentemente, pode necessitar de até mesmo alguma ida a campo, né. Contudo, essa opção pela entrega dos ajustes vai levar a uma execução da garantia que é proporcional ao tempo gasto para a realização desses ajustes. Quanto menor o prazo para a execução desses ajustes, menor a garantia, o percentual dessa garantia a ser executada. Sendo que, o que faz ser subentido à audiência pública, por exemplo, ajustes de até 15 dias sequer vão suscitar a execução de garantia. Após a entrega dos ajustes, eles vão ser analisados. E essa análise vai suscitar uma aprovação, né, em segunda análise, que aí, da mesma forma que a primeira, a devolução, vai levar à devolução da garantia e à disponibilização dos estudos, e a reprovação. Reprovação já em segunda análise. E essa reprovação, então, em segunda análise, vai levar à devolução da garantia remanescente e, novamente, aos 90 dias de carência para o novo registro, como já foi colocado anteriormente. Proposta é simples, objetiva, e, basicamente, é esta. Ok? Muito obrigado, senhor. Obrigado, Emara. Procuradoria. Ainda se trata de proposta de abertura de audiência pública e ainda não existe questão jurídica controversa. Ao momento adequado, a Procuradoria deverá se pronunciar. O objetivo da nova proposta apresentada pela SGH é aumentar a taxa anual de estudos aprovados por conseguindo a disponibilidade de aproveitamentos entre elétricos com viabilidade técnica, econômica e socioambiental. A proposta tem como base as seguintes premissas. O interessado na elaboração dos estudos deve ter conhecimento prévio do objeto do estudo, o suficiente para ter clareza sobre sua viabilidade. Estabelecimento de um prazo fixo e prorrogável e a exigência de uma garantia financeira para a elaboração do estudo inventário ao mesmo tempo que inibe a participação de especuladores e reforça a confiabilidade do interessado contra a elaboração do respectivo estudo no prazo e com qualidade requerida. E três, em contrapartida, a garantia do interesse do agente manifestado no âmbito do contexto caracterizado nos itens um e dois, pode ser concedida a preferência da elaboração do estudo inventário evitando-se a multiplicidade de gastos em um mesmo objeto. Com base nessas premissas, CH propôs que o processo referente à etapa do estudo inventário seja reduzido a apenas duas fases, registro e análise. Na fase de registro, será exigida a garantia financeira para sua concessão, o prazo para a elaboração de estudo será fixo e prorrogável e estabelecido, tendo como parâmetro o valor da área de drenagem e a prioridade será dada a quem solicitar o registro primeiro. Na fase de análise, será dada oportunidade para eventuais ajustes sem prazo não superior à metade daquele originalmente estabelecido para a entrega do estudo inventário mediante a execução de passada de garantia proporcional ao tempo utilizado para ajuste, conforme foi detalhado na apresentação feita pela Emoreta. Também será concedida a carência de 90 dias para a solicitação de novo registro para o mesmo objeto de estudo pelo mesmo interessado no caso de reprovação. Salientes que o processo de estudo inventário com registro ativo na data de publicação da nova resolução serão avaliados segundo as resoluções antigas e o prazo para o protocolo do estudo inventário poderá ser prorrogado uma única vez de forma disposta na nova resolução e mediante o aporte de garantia neroestabelecido. Os detalhes do procedimento para registro do prazo e considerações para a elaboração dos estudos e da análise a ser feita pela ANE encontram-se na nota técnica 64 de 2013 que junto com a minuta de resolução está sendo submetida à audiência pública. A SGH sugeriu que fossem suspensos novos pedidos de registro para estudo inventário até a aprovação da nova resolução. Tal se faz necessário pois as mudanças aqui propostas principalmente a necessidade de aporte de garantia pode provocar a exemplo do que ocorreu na publicação da resolução 343 de 2008 eu mesmo fui o relator uma grande demanda de solicitação de registro não com o objetivo de elaborar os estudos mas para evitar tal aporte. Os estudos assim apresentados ou seja de qualquer jeito a exemplo do que aconteceu na fase pré-resolução normativa 343 de 2008 são de péssima qualidade só agregando o trabalho necessário e recursos administrativos intermináveis. Proposta nós temos um bom exemplo de um caso desse que um mesmo agente apresentou mais de 60 ou 80 registros aqui dos quais acho que até agora não se aproveitou um. Assim faz necessária a suspensão do recebimento de novos registros até a edição do novo regulamento contudo a fim de não prejudicar os procedimentos associados ao planejamento energético é necessário excetuar a EPE do exposto do que consta do processo registrado voto por encerrar a audiência pública 42 de 2010 haja visto está superado 2 pela instalação de nova audiência pública na maioridade presencial com período de contribuições de 27 não 28 vai começar amanhã de fevereiro a 29 de março e pela publicação de seu respectivo aviso com o objetivo de obter subsídios informações adicionais para o aprimoramento da resolução 39398 e 398 2001 conforme o constante da nota técnica 64 2003 da SGH e na menudo de resolução nativa anexa e pela publicação de despacho suspendendo o recebimento de novas solicitações de registros para estudo inventário até a publicação da resolução proposta com exceção para os pedidos feitos pela EPE isso coloca uma responsabilidade grande para a ANEL a gente tem que aprovar essa nova resolução em 60 a 90 dias senão a gente prejudica todo um trabalho de todos os interessados é o voto que discussão é aqui só registrar que eu acho que realmente foi uma iniciativa muito importante que no modo de ver ataca o cerne da questão da agilidade eu acho que estabelece uma um rito muito mais apropriado para enfrentar essa questão então eu acho que esse desafio que o Edivaldo colocou mas eu acho que temos até pela simplicidade do regulamento proposto eu acho que é perfeitamente possível deliberar desse prazo eu acho que é uma iniciativa muito importante que simplifica sobremaneira o processo e simplifica e reduz custos do sistema como um todo quando você tem três agentes por estar inventando todo mundo fazendo isso tudo voos levantamento aéreo fotogramétrico você tem um sobrecusto que a gente já tentou até no outro processo a gente discutir com as empresas para que compartilhasse isso aí mas ninguém topou então aqui se vai um só tá bom aí faz aí vê como é que chega lá na frente a gente também tem um processo de redução de custos também que eu acho que é importante quem em votação voto com o relator também voto com o relator o auditório decidiu por encerrar a audiência pública 42 de 2010 a já vista superada e também pela instauração de nova audiência pública na modalidade presencial entre 27 de fevereiro e 29 de março de 2013 pela publicação de seu respectivo aviso com o objetivo de obter subsídio e formação adicional para o aprimoramento da resolução 393-98 da resolução 398-2001 conforme o conselho da nota técnica 64-2013 da SGH e da minuta de reação normativa anexa pela publicação do despacho suspendendo o recebimento de nossos instantes de registro para estudos de inventário até a publicação da decisão proposta com exceção para os pedidos feitos pela EPR e até a publicação Tchau.